Meu vô tem uma fazenda no interior que é cheio de galinha Lá mora uma galinha, verde, uma galinha, azul e um amarelinha A verde colocou três ovos, um colocou amarelinha A azul colocou quatro ovos e somando tudo quantos ovos tinha Oito A verde colocou seis ovos, três colocou amarelinha A azul colocou sete ovos e somando tudo quantos ovos tinha Dezesseis A verde colocou dois ovos, quatro colocou amarelinha A azul colocou oito ovos e somando tudo quantos ovos tinha Catorze A verde colocou dois ovos, oito colocou amarelinha A azul colocou nove ovos e somando tudo quantos ovos tinha Vinte e quatro A verde botou cinco ovos, sete colocou amarelinha A azul colocou doze ovos e somando tudo quantos ovos tinha Dezenove É isso aí, muito bem! Obrigado.